Coração ferido Será que ela tem saudade, ainda do nosso amor? Eu fico aqui sofrendo, e nada adiantou Eu fico aqui sofrendo, e nada adiantou Vai saudade, vai ao encontro dela E diz pra meu ex-amor, que estou chorando na minha janela Vai saudade, levando a minha paixão E diz pra meu ex-amor, como dói uma traição E diz pra meu ex-amor, como dói uma traição Vai saudade, vai ao encontro dela E diz pra meu ex-amor, que estou chorando na minha janela Coração ferido, feito machucado, por uma traição Só me restam agora, as lembranças da minha paixão Será que ela tem saudade, ainda do nosso amor? Eu fico aqui sofrendo, e nada adiantou Eu fico aqui sofrendo, e nada adiantou Vai saudade, vai ao encontro dela E diz pra meu ex-amor, que estou chorando na minha janela Vai saudade, levando a minha paixão E diz pra meu ex-amor, como dói uma traição E diz pra meu ex-amor, como dói uma traição E diz pra meu ex-amor, como dói uma traição E diz pra meu ex-amor, como dói uma traição Eu tive um amor, um amor tão bonito Daqueles que mata, com sabor de saudade Meu ex-amor, são coisas que a gente não esquece Mas você não merece, tanta dor Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Fui rico de amor, hoje estou tão só Eu tive um amor, um amor tão bonito Daqueles que mata, com sabor de saudade Meu ex-amor, são coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tata dor Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Fui rico de amor, hoje estou tão só Meu ex-amor, são coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tata dor Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Fui rico de amor, hoje estou tão só Fui rico de amor, hoje estou tão bom Ah, como eu queria voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você fazer serenata Nas madrugadas vazia De sereno, meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua descia do céu Eu cantando você acordava Com o solo cheio de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo Depois ia sem dor de outroria O tempo passou com as nuvens Soprado pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A lua descia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Assim voltasse esse tempo De poesia sem dor de outroria Quero te dizer Eu quero ser baixinho Com todos carinho O que sinto por ti Espero uma chance sua Nesta noite de lua Ter você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar Seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar Seu corpo com as mãos Seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar E quando essa chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar Seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar Seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar Seu corpo com as mãos Existem momentos na vida Que lembra Que lembra Tão tristes do amor Molhado com as mãos Molhado com as mãos Enquanto eu cantava Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entra Entra-tei no ummbro Entra-tei no ummbro Na janela Tão tristes do amor O cabezinho Olhado com as mãos Olhado com as mãos Pentei no ummbro Molhado com os pinos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos se são grisalhos Dos serenos das madrugadas E o violão velho no canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua E pra ser um das canções lindas Que cantei na sua rua Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pinos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pinos da chuva Com flores pra lhe oferecer Com flores pra lhe oferecer Estou só Com nó na garganta Sofrendo bastante Pensando em você Estou só Com o peito doente vazio Chamando você Chamando você É você É você Que foi embora Dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo Não entendo Não entendo Esse amor Que morrendo de amor Não vou te ficar Parece Parece que o amor Seja assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo Tão lindo e singelo Não pode ter fim Não 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 posso aceitar Que o amor Seja assim Pra sentir que se ama Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Parece 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 que o amor Seja assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo Tão lindo e singelo Não pode ter fim Não 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 posso aceitar Que o amor Seja assim Pra sentir que se ama Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem você Sem você perto de mim Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem seus carinhos Eu já fiz tudo Mas não pude Conquistar seu coração Sei que é muito velúvel Mas não pude compreender Sua visão Quem sou eu Quem sou eu Pra ter você Só pra mim Esta rosa Esta rosa vermelha Esta rosa vermelha Tem espinho Eu estou morrendo Por esta flor Eu não sou eu Mas hoje eu vou beber Quero esquecer Quero esquecer a paixão E a cruel solidão Que vivo sem você Se eu beber Se eu beber Se eu beber Eu choro No mesmo instante Eu canto E grito o seu nome O querido amante Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Pra esquecer Pra esquecer a paixão E a cruel solidão Que vivo sem você Se eu beber Eu choro No mesmo instante Eu canto E grito o seu nome O querido amante E grito o seu nome O querido amante Foi tão lindo Mas de repente Tudo se acabou A cicatriz E o grande amor Ficou marcado No meu coração Por horror Não consigo Acreditar que hoje Estou sozinho Tão desprezado Sem os seus carinhos Sou um escravo Sou um escravo De uma solidão Eu amo Eu amo De tanta mais Tô sofrendo assim Assim Amém Amei alguém que não gostou De mim Sou portador De uma solidão Preciso Preciso De alguém que ama De verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Eu amo, eu amo De tanta mais tô sofrendo assim, assim Amei alguém que não gostou de mim Tchá, rá, rá Soportador de uma solidão Preciso, preciso De alguém que ama de verdade Rá, rá, rá Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Eu amo, eu amo De tanta mais tô sofrendo assim, assim Amei alguém que não gostou de mim Tchá, rá, rá Soportador de uma solidão Preciso, preciso De alguém que ama de verdade Rá, rá, rá Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Eu não consegui esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha Meu amor Menininha Meu amor Escrever cartas eu já escrevi Manda recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha Meu amor Menininha Meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem ama não voltar Se você quis só me dar o castigo Já chega amor Pode voltar Eu não consegui esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha Meu amor Menininha Meu amor Escrever cartas eu já escrevi Manda recados também já mandei Diga por que me deixou tão sozinho Diga por que me deixou tão sozinho Manda recados também já mandei Menininha Meu amor Menininha Meu amor Meu amor A solidão vai acabar comigo A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Se quem ama não voltar Eu não consegui esquecer de você Já chega amor Já chega amor Pode voltar Eu não consegui esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minininha Minininha Meu amor Minininha Meu amor Minininha Meu amor Minininha Minininha Meu amor Minininha Minininha Meu amor Minininha 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 Pra desistir, te esquecer jamais Amor, eu quero ter você aqui Vem, vem matar esta saudade Vem me dar felicidade Traz o amor que eu sempre quis Vem, o meu coração te chama Ouça a voz de quem te ama Venha me fazer feliz Meu coração lhe pede pra voltar Não dá mais pra ficar sem teu amor Sozinho eu não sei por onde andar Solidão me acompanha onde eu vou Eu sei que meu coração pede demais Mas não acho outra forma de agir Não dá pra desistir, te esquecer jamais Amor, eu quero ter você aqui Vem, vem matar esta saudade Vem me dar felicidade Traz o amor que eu sempre quis Vem, o meu coração te chama Ouça a voz de quem te ama Não dá pra desistir, te esquecer jamais Eu não consigo mais te esquecer Eu estou preso pelas cordas do seu coração A solidão para me libertar É ter você com a minha paixão Faço de tudo o que você quiser Só querem trocar seu grande amor Me apaixonei pelo seu lindo olhar Venha depressa, venha me amar Você querida, peço por favor Tudo é lindo Quando estou perto de você, paixão Sinto por dentro uma grande emoção Dá uma vontade louca de te amar Não consigo Viver distante de você, querida Você é tudo para a minha vida Eu me alimento com o seu olhar Eu não consigo mais te esquecer Eu estou preso pelas cordas do seu coração A solidão para me libertar A solidão para me libertar É ter você com a minha paixão Tudo é lindo Quando estou perto de você, paixão Sinto por dentro uma grande emoção Dá uma vontade louca de te amar Não consigo Viver distante de você, querida Viver distante de você, querida Você é tudo para a minha vida Eu me alimento com o seu olhar Tudo é lindo Quando estou perto de você, paixão Quando estou perto de você, paixão Sinto por dentro uma grande emoção Dá uma vontade louca de te amar Não consigo Viver distante de você, querida Você é tudo para a minha vida Eu me alimento com o seu olhar Eu pensei te dar o meu amor Te dar o meu coração Eu pensei jogar dedo por alto Assumir essa paixão Eu pensei de ir na sua casa Perdi a sua mão Mas parei Que eu vi que era tudo ilusão Eu não quero compromisso Quero namorar Sair por aí Sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança Apertando meu dedo Quero fazer amor Quero todo dia Sair para a pelada E cair na folia Porque a vida de casado Empata o parede Dá uma agonia Eu pensei te dar o meu amor Te dar o meu coração Eu pensei jogar dedo por alto Assumir essa paixão Eu pensei de ir na sua casa Perdi a sua mão Mas parei E eu vi que era tudo ilusão Eu não quero compromisso Quero namorar Sair por aí Sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança Apertando meu dedo Quero fazer amor Quero todo dia Sair para a pelada E cair na folia Porque a vida de casado Quero todo dia Saí para a pelada E cair na folia Porque a vida de casado Quero fazer amor Quero fazer amor E te dar o meu amor Eu não quero compromisso Quero namorar Sair por aí E te dar o meu amor 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 E te dar o meu amor